Eita porra, será que eu tô vendo visagem? Ou essa música mesmo? Olha o flash que eu tô gravando, você pagando, você pagando, você quer? Faz a voz, olha o flash que eu tô gravando, você pagando, você quer? O som que toca no seu barinhون, Deus 1, isso é bondinho do gato preto, eita peraí, minha boca tá cheia e tudo chei, me confia, para a tarde, eita a molhar, tá errado ... Corresto do outro assolo, solas depois que touto a conces ta rotuna, peraí ... O solinho mais cabuloso do Brasil Oh, ai, mas pra mim, oh, oh Eita, a modesta Eduardo, Eduardo, tamo junto e misturado Oh, oh, oh Sozinha, que transa, foda, tu vai na vontade que eu vou no gemido E quando que tu vai fora do centro e a brilha, cê tá no pinto Caralho, vem cê tanto sorrindo, caralho, vem cê tanto sorrindo Dessa vez, bota tu lá fora, essa porra no dedo, mas tem um menino Caralho, vem cê tanto sorrindo, caralho, vem cê tanto sorrindo Dessa vez, bota tu lá fora, essa porra no dedo, mas tem um menino Que transa, foda, tu vai na vontade que eu vou no gemido E quando que tu vai fora, tu sente a brilha, cê tá no pinto Ah, cê tá no sorrindo, ah, cê tá no sorrindo Vê se tu vai lá fora, essa porra, cê tá no dedo, mas tem um menino Ah, cê tá no sorrindo, ah, cê tá no sorrindo Vê se tu vai lá fora, essa porra, cê tá no dedo, mas tem um menino Vou tentando sorrindo, vou tentando sorrindo Vê se tu gostou pra fora, só pra fora, só que o menino é assim Apoio Eletro Music Produtor Automotiva Mas eu tô feliz Tô revertendo essa situação E quem mandou escolher é faz o paredão E eu tô chegando, prepara seu coração Só se prepara que hoje à noite eu vou correr, vou botar pra gerar Cê vai beber, vai chorar, vai ligar Cê vai beber, vai chorar, vai ligar Só se prepara que hoje à noite eu vou correr, vou botar pra gerar Cê vai beber, vai chorar, vai ligar Cê vai beber, vai chorar, vai ligar Cê vai beber, vai ligar, vai ligar Cê vai beber, vai cuidar, vai ligar Cê vai ter que beratinho Cê vai hablar Cê vai ter que ir Novinha doitada, porra, ela tá cheia de prisão Eu vou apontar pra trás com um copo de whisky na mão Ela é um absurdo, demorou, então vai vendo Hoje ela fica louca porque o whisky tá tendo Novinha doitada, porra, ela tá cheia de prisão Eu vou apontar pra trás com um copo de whisky na mão Ela é um absurdo, demorou, então vai vendo Hoje ela fica louca porque o whisky tá tendo Só o whisky tá tendo, só o whisky tá tendo Joguei meu cabelo pra trás dele, deixou minha bunda, gente Só o whisky tá tendo, só o whisky tá tendo Joguei meu cabelo pra trás dele, deixou minha bunda, gente Joguei meu cabelo pra trás dele, deixou minha bunda, gente Joguei meu cabelo pra trás dele, deixou minha bunda Joguei meu cabelo pra trás dele, deixou minha bunda, então vai me ver Eita porra, será que eu tô vendo visagem com essa música mesmo? Calma aí, Maquimoto, calma aí, Maquimoto. Eu tô aqui sofrendo na soridão, se você tá difícil, pra mim tá fácil não, mas eu me apoio. Apoio, Eletro Music, produtora automotiva. Volta, rapariga, sem você tá complicado, tá difícil demais. Fiquei saudade daquela tua sentada pro pai. Volta, rapariga, com você é mais gostoso, seu derido ficou louco. Se desce me esse chamado, eu vou no lado de novo. E aquela nossa transa é gostosa demais. Volta, rapariga. Volta, volta não, fica pra lá mesmo. Aí demora pro cavareca, eu já tô cansado de levar a chica. E calma, o resto, ó. Volta, desgamado. E se você tá do lado, eu me sinto tão bem. Você sempre me engana na manhã. E me espera, você tem. Eu vou arrumar minha mala, mais de uma semana. Mas deixei você acertar, aí eu fugir. Rodei meu estado, já tô namorando. Basta só você acertar, tá traçado mesmo o Brasil. E aí, 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 e aí. Rony da boca, eu te amo, eu não sei, mas quero te amar cada vez mais. O que na vida ninguém fez, você fez em menos de um mês. Rony da boca, eu tô namorando. Eu não sei, mas quero te amar cada vez mais. E na vida ninguém fez, você fez em menos de um mês Som, baixo, cg, joinhinho, adesivagem Chega como o futebol, a defesa E ser feliz pra mim não custa caro E se você tá do lado, se não tem Você sempre me enganha na manhã Que mistério cê tem E eu arrumei a mala, mais de uma semana Pra deixar você acertar, aí eu fugi Mudei meu estado, já tô samburando Basta só você acertar, pra te assumir pro Brasil Iê, iê, iê Olha só, eu te amo, eu não sei Mas quero te amar cada vez mais O que na vida ninguém fez, você fez em menos de um mês É o BJ Rodrigo HR BJ Oficial Eletro Music Produtor automotiva Inscreva-se e deixe o like Eletro Music Eletro Music Eletro Music Eletro Music Obrigado.